Fala galera, mais um vídeo de dica. Hoje estou com esse Tau-Tec, é o WC3540, notebook com i5 de segunda geração. E se você tem um aparelho desse e quer saber se dá para colocar 16GB, eu coloquei dois pentes aqui, o Hynix PC3L, apesar que ele não mostra a frequência que ele vai rodar, mas eu coloquei 16GB e ele funciona perfeitamente. Coloquei um SSD também, tamanho 2.5, que é o padrão do SSD. Quantidade de GB, galera, você pode colocar o que você quiser. Eu só não sei se ele vai dar boot aqui com o Windows, porque o SSD está instalado dentro da máquina. Vamos dar uma olhada aqui. 16GB, 1,5450M. Vamos dar um... Vamos ver se vai iniciar o sistema. Iniciou. Ele vai reconfigurar. Mas roda direitinho, galera, tá? Eu coloquei duas Hynix, você pode colocar Kingston, né? Eu coloquei PC3L, mas não precisa ser PC3L, se você conseguir melhor ainda, né? Porque elas são de baixa voltagem. Mas ó, tá remontando, né? Eu testei em uma outra máquina. Está aí. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da dica. Você compartilhe isso no nosso canal.